Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Para mais gameplay de PKXD, o amigo da onça tá aqui comigo, Peter! E confesso que há muito tempo eu não tava tão animado, Peter! Porque hoje a gente vai mostrar o mais novo minigame aqui do PKXD Que fica na minha ilha dos piratas em PKXD Builder! É, amigo da onça, eu acho que esse vídeo vai ser incrível! Então, turma, já chega deixando o like nesse vídeo Porque eu tenho certeza que vocês vão adorar essa novidade! Esse novo minigame, então, fica aqui na minha ilha do PKXD Builder Que eu já tinha apresentado pra vocês Mas agora temos essa grande novidade E a gente já vai explicar como funciona, né, amigo da onça? Sim, Peter, é uma surpresa! A turma vai vir aqui, bem na parte do baú E todo mundo junto vai pegar uma fruta, certo? Sim, Peter, demonstra! Ó, por exemplo, aqui pra mim veio essa massa oranja É metade maçã e metade laranja Quando eu comer a fruta, eu vou me transformar num pet Eu virei esse daqui, ó, que é o pet arara E aí eu preciso sair correndo e ir diretamente pro lugar Aonde a arara vive, que é aqui, ó Esse é o habitat natural da arara Só que nessa correria vai acontecer uma surpresa! Peter, mas agora exemplifica com as outras frutas Ah, tá bom, tá bom então, amigo da onça Deixa eu acabar aqui o tempo da arara Pra vocês saberem o que é que vai acontecer com o novo pet Pronto, acabou a arara! Daí eu venho aqui e pego outra Esse daqui agora é melancia cortada Eita, eu guardei na mochila Ah, não! Virei o tubarão! Quando vira tubarão, vem pro mar! Aí você entra aqui nesse portal do mar E fica aqui, né, nadando com todo mundo Que também virou tubarão Tudo bom, tudo bem Beleza! Já tá acabando aqui o tempo do tubarão Só deixar aqui chegar até o final E eu já vou pegar mais uma frutinha Aí vai faltar a frutinha, o abacaxi, né? É! O abacaxi vai fazer a gente se transformar Numa outra criatura Que eu já vou pegar agora Será que vai ser o abacaxi? Nossa, que sorte! O abacaxi faz a gente virar jacaré! E daí o lugar certinho do jacaré é esse aqui, ó Ah, é o pântano, Peter! Esse é o pântano pro jacaré se esconder E por que se esconder? Porque vocês tão achando que vai ser assim, fácil? Só comer a frutinha, virar o pet E ir se esconder no cantinho onde o pet vive? Não, não, não! Aqui no universo vai ter uma surpresa! Sim, Peter! Sabe por que, Peter? Por quê? Porque eu vou me transformar no mais tenebroso No mais perigoso No mais cheiroso E habilidoso Pirata do mundo, Peter! Olha ele! E vou correr atrás das crianças Eu só posso pegar se elas não chegarem no portal Pro lado de fora eu posso pegar Se elas já entrarem pro lado de dentro eu não posso, Peter! E é esse o novo minigame Vem aqui, pega a fruta Se transforma no pet E sai correndo pra chegar até o seu habitat natural Antes do pirata malvado pegar você O pirata tá mais perdido do que não sei o que Vai ser muito fácil Aê! Pronto, cheguei, hein? Daí não posso entrar, Peter! Daí aqui o pirata não pode me pegar Daí aqui o pirata não pode me pegar Daí aqui não pode me pegar Você fica escondidinho aí até acabar o tempo Eu vou pegar outro! Porque vai tá cheio de gente aí Eu vou pegar outro, Peter! Exatamente! Então vamos fazer o minigame pra valer agora? Será que eles vão entender, Peter? Eu não sei! Olha, fazer a nossa obrigação Entender a gente já não dá certeza, né, Peter? Vamos deixar o servidor público Esperar a turma teleportar E espero que eles entendam o minigame Se não entenderem, tá tudo bem Porque eles vão assistir esse vídeo E na próxima partida, com certeza Eles já vão estar sabendo as regras Sério, tá amigo da onça? Peter, agora eu me escondo Ou eu fico aqui? Eu acho que você se esconde Tá! Eu acho que você se esconde Fica escondidinho aí Eu já vou ficar online aqui Só esperando agora a turma Sair correndo em nossa direção Já tornei o mundo público E tô online Aê! A turma já tá chegando aqui! Bom, então eu acho que a gente pode começar a brincadeira O que você me diz? Acho, Peter! Então, beleza Deixa eu falar aqui pro pessoal Deixa eu falar aqui um oiê Vou tentar falar também um siga-me Vamos ver se eles vêm até aqui, ó Siga-me! Por favor, me sigam No XDRP é mais fácil de se comunicar Porque a gente pode escrever exatamente o que a gente tá querendo dizer mesmo, né? Por favor, me sigam Beleza, a turma tá vindo aqui, ó Daí agora a gente veio pra cá Nossa, eu tô vendo você Eu tô vendo você Eu vou dizer assim, ó Pega Pega, 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 pega E peguei também Peguei também Já falei aqui pro pessoal Pega, 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 pega Aí agora Será que tem coma? Deixa eu escrever aqui antes, né? Comer Comer, comer, comer Eu já vou pegar Ai, meu Deus! Todo mundo tá se transformando Corre! Corre! Cadê? Será que a galera comeu? Vou pegar! Vou, cadê? Cadê, Patan? Amigo da onça Ó, um virou tubarão aqui Eu tô vendo um virando tubarão Olha aqui, deixa eu ver Ó, eu vou correr pro pântano Deixa eu ver Eu vou correr pro pântano antes de você pegar Deixa eu ver Ó, eu tô livre, hein? Tô no pântano, tô no pântano É que tem uns pets que eu não sei É só É só arara, tubarão e jacaré, amigo da onça Se não for esse, é o pet da turma que tá aqui correndo Ó, eu vi uma arara entrando no pântano Eu vi uma arara entrando no pântano Aqui, ó, tinha uma arara no pântano Aqui, ó, essa arara aqui, ó Não é pet, não Aí você vai pegar Aí, tá aqui, aí, passou perto Aí onde? Passou muito perto Ela tá indo pra lá, hein Olha lá, ela tá Não acredito, amigo da onça Olha Essa criança entendeu Nem viu o vídeo ainda e já entendeu Parabéns Eu não sei seu nome porque tá bugado E o seu nome não aparece Mas parabéns Ele correu direitinho pra cá Que demais, amigo da onça Gostei, hein? Gostei, foi épico Vamos brincar mais uma rodada? Vamos, mas ninguém tá com medo de mim Pera aí, deixa eu falar aqui Siga-me de novo, né? Por favor, me sigam Por favor, me sigam Vamos ver se agora a galera vai ficar mais ligada no minigame Pronto, já cheguei aqui Daí agora eu vou escrever pegar Pegar Pega Pega Pega, todo mundo pega Pega, pega, pega E agora comer Pronto Acho que agora a galera tá sabendo Peguei a minha também E... Comi Eu vou virar a jacara de novo Aí, já comi Vou correr atrás do... Vou correr atrás do... Tem muito tubarão Olha o jacaré Tem jacaré Eu vou pegar esse aqui Eu vou pegar esse aqui, Peter Ai, ai Sou eu Sou eu Tem tubarão também Esse aqui, eu vou pegar esse tubarão Eu vou correr pra cá Eu vou correr Quem é esse tubarão? Ah, eu vou pegar, Peter Você pegou? Ai, Peter, deu uma lei em mim Deixa eu ver, quem é esse aqui Que é esse aqui? Já tô escondido aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui o jacaré correu Eu tô aqui de boa Quem é você? Eu tô aqui jacaré, mas tô dentro do pântano Deixa eu ver Estou no pântano Olha, tem um jacaré aqui por fora De boa Eu vou pegar esse Eu vou pegar esse Ele correu, Peter Tem um monte de jacaré agora Que demais Bom, eu gostei muito do minigame Sabe o que é ser legal, amigo da onça? Que a gente brincasse dele nas lives Eu peguei Você conseguiu? Eu peguei Aê Vai ser legal quando a gente brincar com esse minigame nas lives Não vai, amigo da onça? Sim, Peter Daqui a pouco a gente volta a brincar de novo Que todo mundo vai assistir o vídeo Exatamente É esse o plano Então agora a gente vai postar esse vídeo Podem vir aqui no meu mapa do PKX The Builder Se divertir com a turma Sempre tem que ter um pegador E o restante vai ser quem vai se transformar em pet, tá? As regras são essas Super simples, mas também muito, muito divertido Então se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like e se inscreva no canal E a palavra secreta vai ser Escolhe aí, amigo da onça Ah, eu vou escolher jacaré Vai, porque foi o pet que eu mais me transformei Então escreva aí embaixo nos comentários jacaré Pra provar que eu assisti esse vídeo até o final E nos vemos no próximo vídeo Um abraço, amigo Peter E... Um abraço, amigo da onça Pirata Tchau, pessoal Tchau